Olá a você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games aqui, quem está falando o restante, estamos com o Eurotrack Simulator 2, mapa EA normal, versão 4.5 já funcionando direitinho, na versão 1.30 do ETS-2, e esse aqui é muito provavelmente o mapa que irá para público. Bom, você já tem a versão beta, mas a versão beta não contém duas alterações fundamentais, uma é a Serra do 90, aqui entre Registro e São Paulo, e lá embaixo, perto de Osório, a 101, corrigida até Criciúma, isso aqui vocês não têm, mas receberão na versão definitiva 4.5, que está rodando sem erros. Moçada, eu gostaria então de mostrar para vocês a Serra do 90 nova, ficou muito legal, ficou muito legal. Vamos comigo? Então vamos lá. Já de cara, vou agradecendo a sua companhia, você que tem me acompanhado aqui nas séries do canal, muito obrigado. Bom, então vamos lá, Peruíbe, Santos à direita, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas à esquerda, mas vou ter que mudar de faixa. Estou com o meu perfil só com o mapa EAA, estou levando uma rodotrem, aquela rodotrem do ATS, estou carregado de bebidas, 18 toneladas, estou com o Renault Premium, esse é um dos perfis que eu uso para testar o mapa EAA. Então, vamos lá. Bom, aqui vocês já podem ver a diferença, que logo depois que você passava o trevo de Peruíbe, você já dava de cara com uma obra com estreitamento de pista dupla, que caía para uma pista simples. Agora, a gente vai subir a Serra do 90 toda em pista dupla. Já damos de cara com o primeiro túnel, né moçada? É uma sequência de túneis, agora na vida real, que o Fabiano reproduziu no mapa EAA. Já vou deixando também o meu muito obrigado ao Fabiano, que mesmo adoentado, moçada, ele ainda não está muito 100%, ele se comprometeu a fazer a nova Serra do 90. Ula lá, hein? A moçada ficou muito legal. Muito legal mesmo. para cá tem você consegue ver muito longe moçada ó consegue ver muito longe ó inclusive a estrada que dá acesso para Peruíbe lá olha lá ó muito legal galera muito legal e eu estou com 67 fps na câmera interna e ficou pesado o trecho ou bacana e agora nós vamos fazer a primeira das e os cruzamentos de pista a serra do 90 ela ficou com vários cruzamentos a serra real né e olha já estamos fazendo o primeiro cruzamento uma APA versão 4.5 definitiva que vai ao ar essa semana na sexta-feira vou lançar uma APA normal e depois no sábado e domingo eu lanço o EA Truck e o EA Bus são versões que ainda estão com alguns ajustes para ser feitos o EA normal tá mais tranquilo porque eu não tenho veículos nele né não existe caminhões então o que quer menos ajustes é o caso do EA Truck e do EA Bus tem caminhões e ônibus que necessitam de mais ajustes então vamos lá moçada Serra do 99 hein caprichado e agradeço muito a sua companhia você que tem me acompanhado aqui no canal EA Games muito obrigado e você que acompanha o mapa é a desde a época do LH mapa é a que agora em janeiro faz nove anos o dia 29 de janeiro fará nove anos do lançamento da primeira versão do mapa é a pro Rauling E aí olá lá agora pegou hein e pegou e você que acompanha o projeto muito obrigado vamos para mais um cruzamento de pista e lembrando que o mapa é a distribuído gratuitamente aqui no canal EA Games se você baixou o mapa é a de de outra fonte e ajude o projeto e e baixe o mapa é a do nosso canal do canal oficial que dessa forma você ajuda o projeto outra forma que você ajuda o projeto é compartilhando as nossas gameplays nas redes sociais deixando aquele seu like maroto se você é inscrito muito obrigado não se esqueça de marcar o Sininho do lado botão aqui na descrição para receber as notificações e mais um cruzamento massa e se você não é inscrito tá chegando a primeira pela primeira vez gosta de Euro Truck Simulator 2 gosta de American Truck Simulator simuladores de ônibus e caminhões você tá no canal certo aqui as nossas game play são dissimulação nada de bagunça na direção se você curte uma game play um pouco mais mais e mais séria e mais objetiva você tá no canal certo e se você gostou do nosso conteúdo então inscreva-se e marque também o Sininho do lado do botão de inscrição dessa forma você receberá as notificações do YouTube e saberá quando uma game play nova foi publicada nós temos público pelo menos uma game play todos os dias nas segundas quartas e sextas as lives acontecem às 18 e 15 hoje tem live não sabe vamos fazer live não é a normal é possível passar 60 na subida que aquele radar né mas tudo bem vamos lá mais um cruzamento nossa gente legal legal e vamos lá e e aí 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 Ficou muito legal. Ó, deixa o da Scania aí, tá acelerando. Você que quer ajudar o mapa é a... Como eu falei, você pode compartilhar os nossos gameplays nas redes sociais. Se você deixar o like, ajuda bastante o projeto. E se você quer se tornar um patrocinador do canal, acesse o nosso canal no YouTube Gaming e clique em patrocinar. Dessa forma você também ajuda o nosso projeto, mas aí ajuda financeiramente. Vamos passar pelo primeiro túnel que dá subida, né? Subida que tem um túnel, mas ainda tem mais. Opa! Aqui, roscou na subida, hein? Deve ter um inveco lá na frente, moça. Disse isso não, hein? Não faz o parão, não. E aí, vamos dar um sequencial ali pra dar uma ajuda. E aí, vamos finalizando a Serra do 90, moçada. Muito legal, hein? Reformulação de uma área do mapa que estava desde a primeira versão, né? Desde a primeira versão era daquela forma. Final da Serra, vamos embora. Partiu da cidade de São Paulo. Moçada, então é isso daí. Agradeço de coração a sua presença. Muito obrigado a você que tem acompanhado, então, o canal EA Games e o mapa EA. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele grande abraço pra vocês. E eu fui!